Fala galera, beleza? Falando aqui diretamente do Brasil, voltei para a terrinha, encontrei aqui com o meu filhote Raul e resolvemos fazer esse vídeo aqui para contar alguns ensinamentos que se um cão fosse um professor ele poderia te ajudar. Então, no dia desse eu recebi uma mensagem no WhatsApp que vinha com vários ensinamentos e estou aqui hoje tentando transmitir para você e fazer os links com a nossa vida. Primeira coisa, quando os seus entes queridos chegarem em casa, sua família, corra lá na porta, vá cumprimentá-los, faça aquela bagunça gostosa. Nunca deixe de aproveitar uma boa oportunidade para passear. Se você está estressado ali, trabalhando muito, sobrecarregou, vai lá, dá uma relaxada, vai dar uma voltinha e também nunca fale não se alguém te chamar para passear. Sempre uma boa conversa pode rolar. Permita que a experiência de ar fresco no seu rosto, daquele vento batendo na cara, seja algo de puro êxtase, que você curta esses momentos tão simples na vida com o espírito mais brincalhão. Tire muitos cochilos, principalmente depois do almoço, naquela hora que bater, aquela vontade de dar uma relaxadinha. Vai lá e durante 20 minutinhos, renove as energias. Alongue-se antes de levantar de manhã, dê aquela bela espreguiçada para iniciar o seu dia. Corra, salte, brinque diariamente e seja uma eterna criança. Deixe as pessoas te tocarem, aceite um bom cafuné, aceite um bom carinho. Isso é muito bom e, às vezes, a gente simplesmente perde grandes oportunidades de reconectar com as pessoas que a gente realmente ama na vida. Evite morder quando apenas um rosnado seria suficiente para aquela situação. Você precisa de um banho, Bob. Quando estiver muito quente, beba bastante água e procure aí sempre uma sombra fresca debaixo de uma árvore. Quando você estiver feliz, dance balançando o seu corpo todo de uma maneira desengonçada. Delicia-se com a simples alegria de uma longa caminhada. É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho. Seja fiel, seja companheiro e nunca pretenda ser algo que você não é. Se o que você quer está enterrado, cabe até encontrar. E aqui, o osso pode ser um grande objetivo, uma paixão na sua vida, um projeto que você ainda não conseguiu concluir. Vai lá, dê o gás e corra atrás do seu objetivo. E não se esqueça, quando alguém estiver no mau dia, vai lá, fica em silêncio, senta pertinho. Suavemente, mostra que você está presente ali para a pessoa. Então é isso, alguns ensinamentos sábios aí de um cãozinho que eu tenho certeza que podem agregar bastante aí na sua vida. E se curtiu, dê o seu like, compartilhe com uma galera e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder mais nenhum vídeo no futuro. Se você gosta de outros vídeos com essa pegada aqui sobre desenvolvimento pessoal, minimalismo ou life hacking, não deixe de ver os outros vídeos aqui do lado, né Raul? Porque assim você ajuda o canal a crescer e tenho certeza que vai gerar bastante valor aí na sua vida. Beleza? Até a próxima!